Música Rua Presidente Prudente, bairro São Luís, acidente de trânsito na manhã de hoje. O SAMU está atendendo a ocorrência no momento. Aqui está um veículo parado, provavelmente o veículo também que faz parte aqui do acidente. O motociclista está deitado, sendo atendido pela equipe dos bombeiros. Aqui o veículo, portanto, que teria batido na motocicleta, uma moto bisvermelha que está aqui também no asfalto. Motociclista sendo atendido no momento pelos bombeiros da cidade de Criciúma. A maca está aqui colocada, populares acompanhando. Deixa eu ver se eu consigo falar com alguém aqui que está no local para saber o que teria acontecido. Pessoas, às vezes, sabem o que aconteceu. Você viu como foi o acidente ou está só chegando depois? Bom dia, meu amigo. Não, eu cheguei quase agora, eu não vi o acidente. Aparentemente, o motociclista já passando, foi batido de frente pelo carro, né? Só dando os materiais, né? Ainda bem, né? Ainda bem que está com vida, está tranquilo, né? Está certo. Muito bem. Aqui está uma moça, provavelmente a motorista do veículo, que este acidente aqui no bairro São Luís. Mas um acidente sendo atendido pela equipe dos bombeiros de Criciúma, emergência dos bombeiros, a maca, motociclista, que foi batido, uma batida frontal, a moto está no chão aqui, uma bisvermelha, e o motociclista sendo atendido pelos bombeiros aqui de Criciúma. O amigo viu como é que foi o acidente? Quer. Viu como é que foi o acidente? Não. Está só acompanhando, né? Uhum. Está certo, muito bem. Mais uma vez, né? Infelizmente, como é de costume, motocicleta, motobis, muitos acidentes, tem este perfil, este perfil motocicleta, sempre envolvendo aí o motociclista. Ainda bem que apenas dando os materiais, você acompanhou aqui mais um acidente de trânsito, mais um trabalho dos bombeiros na reportagem para o programa Linha Verdade. Linha Verdade. Música 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 Música